E aí beleza mano tô aqui nesse jogo Sky Nights né bom é um jogo aí que é tipo um Five Nights at Freddy's só que mais zoeiro entendeu tem aqui o menu né tem multiplayer tem modo história e modo livre aqui para gente poder jogar né mano se vem aqui no modo história hoje eu fiz duas noites né só para testar o jogo mesmo e mano vamos ver essa bagaça aí velho que vai ser velho você tá vindo aqui no modo livre que eu não fui ainda só para beleza mano tô aqui na sala de segurança né acho que você deve conhecer mano o jogo Five Nights at Freddy's que é basicamente você ficar dentro de uma sala e não morrer velho porque vai vir uns animatronics muito doido que por algum motivo estão dançando né é só esses aqui ó que vem atrás de você né eles não estão atacando porque eu tô no modo livre então é isso aí tá tranquilo é deixa eu tá explorando aqui o mapa mano tem várias coisas bizarras aqui meu Deus do céu ó aqui tem uma câmera tem é é isso aqui é um mapa mano mapa da pizzaria aí né aqui é o quê aqui é onde eu poderia sair ó poderia sair por aqui mas eita eita ah entrei na área de brincar galera que legal é tipo uma área para as crianças aqui no restaurante né deixa eu vim aqui dá para eu vim nessa porta ó voltei para a sala quebrei o vidro velho meu Deus do céu deixa eu ver alguns detalhes aqui tá tá tranquilo aqui eu posso tá saindo né da aí eu sei que é o Fox Fox é o mais legal velho corre ele faz várias doideira aqui tá mano que é isso aqui mano ele pode esconder aqui ó que doideira agora como é que eu faço para voltar como é que eu vou eita mano cara tô falando é mó bugadão esse esse jogo aqui galera bom deixa eu ver que que tem esse negócio aqui ó parece que é o mapa do 3 e o mapa do 2 vamos no mapa do 2 aqui ó ó ó ó beleza mano tem alguma coisa escrita aqui mas não dá para ler eu acho é não dá para ler é só esse corredor não é não 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 tem nada nessa sala velho ó aqui era para ser a sala que só pode entrar funcionário né tipo ficava os animatronics aqui tudo quebrado e tal eu tô escutando alguns barulhos velho aqui é o banheiro ó aqui são os banheiros então eles aqui ó os animatronics então é bonita e freddy toy chica isso tá piscando que isso vai bugado hehehe ó o zoi bugado velho mano esses bichos são muito alto maluco achei que era menor foi isso o meu personagem um ano ou sei lá velho caraca ó dá para nos entrar aqui e jogar dá não dá para fazer nada tem aqui a saída da boa dá aí para sair ó quem tá aqui Balloon Boy o famoso carinha que rouba as pilhas mano é o seguinte eu não vou ficar enrolando muito vou entrar no modo história aqui e tentar sobreviver velho vamos ver no que que vai dar isso aqui mano beleza mano tô aqui no menu selecionando aqui modo história mapa 1 beleza mano tamo aqui né eu confesso que dá medo pra ai meu Deus caraca maluco que susto ai caraca velho que susto que eu tomei mano vou voltar para a sala meu Deus velho jogo mal bugadão ai na moral mano mano deixa eu aumentar aqui um pouco o som do volume aqui o som do volume boa mano eu vou ficar aqui olhando velho se ele vier correndo vem e fecha o meu medo é vir o Fox velho o Fox corre tá ligado e aqui ele me pega numa facilidade extrema velho mano do nada parece um bonnet na minha cara maluco eles estão parado ali ó tô ouvindo zoada maluco mano que medo velho é barulho de caixa e registradora que tem mano mano tô só olhando pra esses bichos ali ó se não devem se mexer mano que só tá repreendido se não devem se mexer se não oxe será que eu vou ter pra noite 1 que eu passei assim barulho de galinha não é nada bom ixi tá tudo apagado ali mano ai vou aqui olha não sei se deu pra ver galera sumiu mano mano a tica veio aqui voadona não começou o lixo direito ó mano tô vendo nada velho deixa eu ligar essa lixo galera eu tô com medo do bonnet aparecer aqui ele sempre vem por aqui ó não ele tá ali ainda dá pra ver ele ali ó tá vindo é ele tá vindo velho ó vai passar por aqui ó oi ai misericórdia meu deus mano juro meu coração tá batendo aqui tá acelerado velho mano isso aqui deu mano mano que 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 mano dá mais medo que o jogo original velho oi galera não sei se eu abro não sei se ele tá aqui ainda a galinha tá aqui eu tô ligado que ela tá aqui mano não olha isso o barulho que esse bicho que faz velho nem pra ó ó ó ó viu 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 chega aqui ela some para de tá gritando assim seu comédia não sou surdo não só falar aqui no meu ouvido tá bom no meu ouvido não atrás da porta ó vai passar aqui vai passar aqui ó passou não passamos nossa senhora velho eu vou fechar aqui já se tocou aquela música do iluminati ali é porque alguém passou por ali velho mano e o cagado eita mano parece que tem uma câmera agora pelo amor de deus fecha tudo velho espero que eu energia putz grilo nossa senhora mano ai 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 mano se mexeu 65% já a bateria velho meu deus do céu mano dá medo velho não quero morrer não tá ligado né mano se ele sumir dali eu fiz isso aqui o mais rápido possível ai 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 sai ai ele entrou ele entrou ele entrou ali mano ai ah ele ta aqui ai 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 sai 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 ele ta vir atrás de mim galera eu vou entrar e vou fechar a porta rapidão fecha ai mano minhas pernas ta tudo tremendo juro Caraca, véi Minha atendida tá acabando Dá seis horas logo, dá seis horas logo, por favor Dá seis horas logo Eu não vou abrir essa porta aqui não, véi Meu Deus Vou abrir, vou abrir Ai, quebraram o vidro Ou foi eu, não sei 14%, 13% Meu Deus, mano Mano, eu tô com medo de verdade, galera Mano, eu tô... Galera, esse foi o vídeo que vocês tenham gostado Eu vou fechar aqui as coisas, né Ó, tá vendo? A galinha sempre vem na hora Galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe seu like pelo susto que eu tomei aqui, né Naquela hora lá do... Nossa senhora, véi Ó Mano, se vocês quiserem que eu traga mais jogo... Mais vídeo desse jogo aqui E vocês me verem com medo... Ó, quebrei o vídeo também Vou quebrar o outro também Quebrei Se vocês querem ver eu passando mais medo, mano Eu tomando mais susto aqui nesse jogo Deixa o seu like aí Certo? Meta 10 likes nesse vídeo Pra poder sair próximo vídeo, né Nesse jogo Beleza? Valeu, falou nóis e fui!